Ai, querida, que prazer enorme você aqui. Ai, minha cara de felicidade. Nossa, eu tô adorando dividir com você o camarim. Você é tão querida. Você não consegue nem ser falsa, sua cara nem treme, né, querida? É, é que ao contrário de certas pessoas, eu pude aplicar Botox. Ai, não preciso, que eu sou natural. Sei. Quem tem beleza, mostra. Quem não tem, me olha. Que? Quem te veste. Ah, isso aqui é uma peça de colecionador, né? Ah, é uma relíquia, né? É uma relíquia. Tô vendo pela cortina que foi tirada e feita esse vestido. E você? Você pegou de algum pet shop? Ih, gata, cuidado que eu te mordo, olha lá. Sei. E essa roupa? Que roupa, querida? Cala a boca, já gravou. Ai, pensei que era da Mosquitê, não sabe? Não, não precisa dirigir a palavra pra mim quando a câmera não estiver ligada. Coitada. Produção, dá pra tirar?